Oi, 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 alô, eu sou o Tikanami e hoje eu vou explicar tudo o que você precisa saber sobre o Aatrox. Primeiro falar sobre as runas dele. Quando você for jogar de Aatrox, você vai normalmente pegar, Triunfo, quer dizer, Conquistador, Triunfo, Lenda de Ternacidade, Golpo de Misericórdia, Gosto de Sangue, Caça Voraz, 2 de Dano e 1 de Armadura. Esse de Armadura você pode trocar por um de Resistência Mágica, caso o time inimigo tiver muita Resistência Mágica. Ou você tiver muito medo de encontrar quem você tá jogando no top, que seja AP. Beleza? Feito esse de Armadura você vai pegar teleporte e flash, porque o Aatrox meio que só joga top. Dá pra jogar mid, mas é melhor ele só top com ele mesmo. E agora eu vou fazer um corte pra um jogo carregado. Até a próxima. Ok, vamos começar falando sobre as habilidades dele. Primeiro a passiva. A passiva do Aatrox é o seguinte. Depois de 20 segundos de tempo de recarga, o próximo ataque básico do Aatrox vai causar 7% da vida máxima do inimigo a mais de dano. Além de curar se for um campeão em todo o dano que você causar e se for algum minion em 25% do dano que você causar. E essa habilidade, o tempo de recarga dela diminui quando você bater em algum campeão inimigo. Então, vamos lá. Gastei aqui 20 segundos. Acertei. 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 Opa. Já tá pronto de novo. Certo? E só uma demonstração aqui da curva. Entendi. Agora eu vou falar sobre o Q dele. O Q dele tem 3 ativações. Ou seja, depois que você usar o Q de novo, você pode usar ele. Depois que você usar o Q pela primeira vez, você pode usar ele de novo. E depois desse de novo, você pode usar o Q de novo, de novo. Sacou? Tá. A primeira ativação dele tem esse formato aqui. Ela vai causar dano em todo esse espaço. E se bater nesse quadradinho final aqui, o dano vai ser dobrado. E vai jogar o inimigo pra cima. Além de diminuir ainda mais o tempo de recarga da passiva caso você bata nesse espaço aqui. Vamos! Venha descobrir a escuridão. E terceiro. Certo? Agora o W do Aatrox. O W do Aatrox vai ser melhor eu demonstrar depois com a Nidaleali. Mas, primeiro vamos lá. O W dele é o seguinte. Você vai jogar uma corrente pra frente. Ok? Que se bater em um campeão inimigo vai formar esse espaço ao lado dele. E ele vai ter 1.5 segundos de tempo pra sair disso. Caso ele não saia disso a tempo, ele vai ser tirado de volta pro lugar onde ele foi acertando. Certo? E aí eu vou demonstrar agora essa. Vou botar aqui. Só acertar o tabernáculo. Parabéns, Victor. Você conseguiu ganhar. Maldita. Fugiu. Esse é um exemplo do que você deve fazer. Certo. Deu pra demonstrar. Agora o W do Aatrox. A passiva do E é o seguinte. Você se cura em uma porcentagem de todo o dano que você causa a algum campeão. Não importa o que brilhante você esteja usando. Beleza? E o ativo dele é um avanço. Que pode atravessar pra deles. Tudo certo? Tudo certo? O legal do E é que você pode usar ele enquanto você está usando o... Enquanto você está na animação do seu Q. Então você vai botar o seu Q e usar o seu E pra frente. Então quando você estiver jogando o Aatrox. Se você usar o seu Q e perceber que não vai acertar. Você pode usar o seu E mais pra frente. E assim pegar o único surpresa. Acertando a parte mais da frente que vai fazer o meu tempo. Beleza. Agora o outro do Aatrox. Primeiro. Quando você ultar. Você vai começar a andar mais rápido. Causar mais dano. E curar mais. E. Caso você mate algum campeão inimigo. Vou começar a ultrar aqui. Prenda ele e volta. Volte. Ok. Agora ela voltou. E. Caso você mate algum campeão inimigo. Enquanto você está sob o efeito do Aout. Aout vai começar de novo. Então você tem que ser o Tor. Aí você tem 10 segundos. Se você matar o Gend. O. Volta a contar. Desde o 10. De novo. Então quando você. Porque eu mate. Você tem que ter a vontade de dar. o Aatrox. É verdadeiro. Caralho. Aquele já. Opa. 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 Consegui. Tá. Deu pra ver que a ult. Voltou. O que eu tenho. Beleza. Beleza. Agora algumas dicas. Caso você. Esteja jogando. Contra. O Aatrox. No. Top. Ah. Tá. Primeiro de tudo. Evitar ficar no alcance da lâmina. A lâmina sendo. Esse. Pedacinho aqui. Mais pra frente. Do que dele. Que causa mais dano. Então você vai. Sempre. Tentar. Ou ficar muito perto dele. Se você achar que você aguenta. Ou. Ficar muito longe dele. Não. Também. Não. Não vou me exagirar. Porque você também tem que farmar. Então. Beleza. É. Caso. Ele te acerte. O. O famigerado. W. Dei. Esse bonitinho aqui. Se. Você. Achar que. Consegue virar nele. E ganhar uma luta. Vá pra cima dele. Ou saia pelos ladinhos aqui. Porque. Fugir pra. Pra três. Vai ser mais complicado. Tá. Ainda nas correntes. Sim. Se você. Tiver jogando com algum campeão. Que tem algum tipo de avanço. Ou salto. Guarde esse salto. Pra quando ele te jogar as correntes. Assim. Você vai conseguir sair mais fácil dela. Pera aí. E pra finalizar. Se o Atrox. Tiver nível 6. Quer dizer. Ou mais. É bom que você. Tome muito cuidado. Com ele. Ou seja. Se ele tiver ult. Não vai pra cima dele. Porque ele provavelmente vai ganhar. Na luta. Então. Se ele ultar. Mete o pé. Até que a ult dele acabe. Ou que algum. Aliado seu vinha te ajudar. Beleza. Esse foi o vídeo. Tchau. 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 Tchau.